Olá e seja bem vindo, eu sou o Aka, essa é a nova série do canal E hoje eu não vou exatamente jogar Europa Universalis 4 Hoje eu vou tentar ensinar você a jogar Europa Universalis 4 Essa série ela vai ter alguns vídeos, eu quero cobrir várias coisas na série Infelizmente eu não estou com saves paralelos aqui para explicar colonização e coisas desse tipo Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui E provavelmente eu vou jogar alguma campanha solo rapidinho até chegar na parte de colonização E explicar como que é a colonização e outras coisas para vocês A DLC Mareno Strum mudou bastante o Europa Universalis 4 Existem vários novos mecanismos que nem todo mundo está por dentro E além de nem todo mundo está por dentro desses mecanismos Tem várias pessoas que às vezes me pedem para que uma série de tutorial atualizada saia no canal Então vamos lá galera, esse episódio em especial vai ser um pouquinho maior Porque eu vou explicar um pouquinho do menu para vocês, tá bom? Um pouquinho da interface, um pouquinho de como obter informações do jogo Que serão necessárias e influenciarão no seu gameplay, nas suas decisões Vamos lá Europa Universalis 4 é um jogo de grande estratégia da Paradox A grande diferença dos outros títulos da própria Paradox Do Hearts of Iron, do Victoria 2 e do Crusaders Kings É basicamente o seguinte No Crusaders Kings você controla uma família Você controla o governante da sua nação, tá bom? Você pode ser uma república, pode ser o que que for Mas você controla o governante Você tem vassalos, muitas vezes Você tem as opiniões desses vassalos Contam sobre você Não sobre a sua nação, sobre você Entendeu? Então normalmente você quer fazer uma dinastia de uma certa família Alguma coisa assim O Victoria Você de fato controla um país Só que o Victoria ele é fortemente baseado na população do país Então quem influencia muito os acontecimentos dentro do jogo é a população do país Por exemplo Você não consegue ter um exército, um bom exército no Victoria Se você não tiver soldados no seu país Se os seus... Se a sua população, se grande parte dela não for soldados Se você não tem soldados dentro da sua população Você não consegue fazer um exército, basicamente é isso Não funciona exatamente como Manpower no Europa Universalis 4 Tá? É meio diferente E... No Europa Universalis 4 Você controla uma nação Você controla uma nação de fato Tá? Você tem o rei, você tem o seu herdeiro, etc Mas você controla de fato a nação Então essa é a grande diferença O Hearth of Iron se aproxima um pouquinho disso Mas o Hearth of Iron Todo mundo sabe que ele passa de 1900 em diante Você passa pela Primeira Guerra Mundial E... Enfim, né? Eu acho que essa é a grande sacada Ah! Uma coisa Tem algumas pessoas me perguntando como se joga com o Brasil, tá? É simples, galera Você basicamente tem que aumentar o starting date aqui Se não me engano, em 1500 você já tem o Brasil aqui Se a gente for diminuindo aqui Aqui, porque você ainda já tem o Brasil aqui, ó Tá vendo? Português, Brasil Isso aqui, na verdade, é o Brasil antigamente Acho que a gente pode diminuir um pouquinho mais a... Não, aqui ainda é Portugal colonizando Vamos dar uma olhada aqui Que data é exatamente Aqui ainda é Portugal colonizando 27 28 29 30 31 32 3 Caramba Pera, pera, pera 34 Já é Ainda é Portugal Holy crap Já subiu do lado errado 34 Aqui 33 33 Não Mas 34 Sim, ok Em 1534 você já tem Brasil aqui Você já pode iniciar com o Brasil, tá bom? Em 1534 você já consegue jogar com o Brasil na Europa Universalis IV Eu não tenho certeza qual DLC é necessária para que você faça isso aqui Eu acho que talvez, de acordo com o meu amigo BRCamp Seja a DLC do Eldorado, tá bom? Mas eu não tenho certeza Ok Vamos voltar aqui para Rise of the Ottomans Eu Inicialmente Só para explicar o jogo para vocês Eu vou jogar com Portugal E A primeira informação que eu quero que vocês tirem Dessa tela aqui Primeiro Aqui você tem as datas Que você pode iniciar Você pode iniciar em uma data específica aqui Aqui você passa os dias E meses Aqui você passa os anos, tá bom? A primeira coisa importante de você entender dessa tela aqui É o seguinte Aqui, nessa região Você tem algumas informações muito importantes da sua nação Por exemplo Você for jogar com Ming, tá? Ming O que é Ming? É uma nação chinesa, tá? Que tem tecnologia que pertence ao grupo chinês O que isso quer dizer? Quer dizer que você gasta 60% a mais de pontos monárquicos Para conseguir evoluir a tecnologia em Ming Em relação aos países europeus Em relação a quem tem essa tecnologia do grupo Western Tá bom? Basicamente é isso, galera Além disso Existem algumas outras mudanças Por exemplo Se não me engano Os nômades, por exemplo Eles podem ter Quando você compõe um exército Eles podem ter 80% do exército composto de cavalarias Enquanto O grupo europeu O grupo Western aqui Ele pode ter só 40% Acho que alguma coisa assim 20% Alguma coisa assim Eu tenho que olhar o balanço de novo Porque eu confesso que eu não me lembro Então Primeiramente O grupo tecnológico Certo? Aqui O escudo da sua nação Você inicia Isso aqui É a religião Se você mudar o mapa aqui Para o mapa religioso Você vê Isso aqui é a religião oficial da nação Tá bom? Esse mapa religioso Ele mostra A religião de cada província Tá bom? E ele pinta de algumas formas aqui Etc Mas por exemplo Você tem a Lituânia Que a maior parte dela Que a Lituânia A religião oficial da nação É católica Mas quando você muda para o mapa religioso Você vê que tem um monte de coisa ortodoxa aqui acontecendo Tá bom? Então A religião oficial da nação É essa Católica Mas a religião Que das províncias Inclusive Algumas pertencentes da Lituânia aqui Tem algumas religiões ortodoxas Algumas províncias ortodoxas aqui Você precisaria converter Por exemplo Essas religiões Você tem o tipo de governo Tá? No caso aqui da Lituânia por exemplo É uma monarquia feudal Mas no caso de Veneza aqui por exemplo É uma república serena Inclusive eu acho que isso é novo do Marino Strum Acho que não existe isso aqui E passando o mouse em cima disso aqui Você vê os bônus Por exemplo A Áustria com a sua Arquidutch Com a sua monarquia feudal Ela me dá mais 10% de manpower No modificador de manpower total do país E ela me dá 25% a mais de dinheiro vindo dos vassalos Já a Veneza Ela me dá um mercante a mais Um mercador a mais Ela me dá mais 33% de bônus Do meu caravan power Isso aqui ele influencia no seu poder de comércio Eu vou mostrar isso pra vocês depois Ela me dá um diplomata a mais Ela me dá Eu posso controlar até mais 5 estados Do que em relação as outras nações E ela me dá um national focus cooldown de menos 5 Enfim Os bônus estão escritos aqui Eu vou entrar no mérito de cada bônus desse depois Tá bom? Primeiramente eu quero cobrir bem o básico aqui Mas inicialmente eu quero mostrar pra vocês Como escolher uma boa nação pra jogar Entender quais os bônus de cada nação Além disso Ainda nessa telinha aqui Você tem o seu reino O seu ruler Quem governa o seu país Tá? Seu governante Pode ser um rei Pode ser alguém eleito pelo povo No caso O Francesco Foscarini Aqui de Veneza Ele é eleito Porque isso aqui é uma república No caso aqui da França Por exemplo O rei Charles VII de Valois Ele herda o trono Tá bom? Então por exemplo a França Ela tem um rei Charles O rei Charles E ele provê mensalmente 4 pontos monárquicos Administrativos 2 pontos monárquicos diplomáticos E 4 pontos monárquicos militares Esses pontos aqui São Eu considero Dentro do Europa Universalis 4 As coisas mais importantes do jogo Porque É com esses pontos aqui Que você consegue fazer Tudo dentro do jogo E Tudo Eu vou explicar pra vocês O que que isso significa Caramba Nosso tempo já está estourando Eu ainda estou falando da interface de criação Ah Esse aqui É É o herdeiro Perdoe-me Esse aqui É a tecnologia que o país começa Tá? Esse aqui é a tecnologia que o país começa Por exemplo A França Ela começa com nível 3 de tecnologia administrativa Nível 3 de tecnologia diplomática Nível 3 de tecnologia militar Enquanto Enquanto Por exemplo A Macúria Não Deixa eu pegar alguém aqui Por exemplo Iau Aqui dentro Ela começa com tecnologia 2, 2, 2 Está vendo? Dois administrativo Dois diplomático E dois militar Além dessas coisas Você tem Algumas outras informações importantes Aqui As ideias francesas Por exemplo Ah Primeiramente Ah Se você completa pelo menos 3 Se você Cada Cada ideia dessa aqui Tá? Essas ideias que estão aqui embaixo Pra você atingir elas Você tem que Conquistar 3 Ideias De algum grupo de ideia Que você escolhe Eu vou mostrar isso pra vocês Tá meio vago aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Basicamente Tenha em mente Que você precisa de 3 Para habilitar uma ideia Da nação Tá? No caso da França As ideias da nação são Primeiramente Esse French Language In All Courts Que Me dá 15% a mais Do encampo dos vassalos Do dinheiro Vindo dos vassalos De taxação dos seus vassalos E me dá E diminui o custo De anexação desses vassalos Ah Se você completar mais 3 ideias Se você tiver 6 no total Você ganha mais 20% De moral nos seus exércitos Isso é muito overpower Se você completar 9 Você ganha mais 10% Na taxação Do seu país Que é muito overpower Também Se você Completar 12 Você Ganha Você Ganha um bônus De menos 50% Na chance de nativos É Se rebelarem Em uma certa província É isso que ele chama aqui Do Natiza Pure Rise Chance E Você coloca 50% a mais Na chance de você assimilar esses nativos Assimilar nativos Se não me engano É Tá relacionado a você assimilar Assimilar A cultura A esses nativos de fato Não 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 se rebelarem Eu acho que é isso galera Eu não tenho certeza Tenho que verificar isso Você ganha mais Menos 20% de manutenção dos exércitos Você ganha 10% de custo de tecnologia Cada tecnologia Cada ponto tecnológico vai custar 10% a menos E você ganha autorização a heréticos E a Ritens A Grande diferença de Ritens e de heréticos É Heréticos Se não me engano É como se fosse Se você cultuasse O mesmo Deus De certa forma Mas Não é O mesmo grupo religioso Por exemplo Os protestantes E os católicos Eles são heréticos Entre si Já os Ritens Ritens é como se fossem pagões Como se fosse Alguma coisa nesse sentido mesmo É a relação de católico Para Para Confucian Por exemplo Aqui de Ming A relação de um para o outro É de Ritens É como se O Confucian Aqui fossem pagões Para os católicos E os católicos são pagões Para Confucian Se não me engano Eu posso estar invertendo A bola aqui Se não me engano É exatamente isso Bom galera O vídeo ficou bem grande Eu vou aproveitar que eu falei Do mapa Da tela de criação Aqui em um vídeo só Tá E Eu vou escolher Portugal Talvez aqui para jogar um pouquinho E eu quero explicar para vocês No que que é baseado Cada decisão Mas primeiro eu quero que vocês entendam Como tirar informação do jogo Informações que serão úteis No seu processo de decisão Tá bom? Ah Antes de encerrar Rapidinho Bem rapidinho Eu falei dos grupos de ideias Quando você completa todas as ideias nacionais Você tem um bônus aqui Esse bônus Ele está relacionado Aquilo ali Que fica mais ou menos aqui escrito Olha lá Bônus de ideia Por ter todas as ideias francesas Você ganha mais 5% de disciplina nos seus exércitos É o French Ambition Tá bom? Por exemplo, Castilha Castilha tem um Spanish Ambition Que é o Global Settling Increase Mais 25% Além disso Só por ter escolhido uma certa nação Toda nação começa com um bônus O bônus de Portugal, por exemplo Ele fica escrito aqui Nessa região mais ou menos É as tradições Portugal? What? O bônus de Portugal, por exemplo É a tradição portuguesa Que me dá 5% a mais de eficiência no comércio E me dá 30% a mais de distância no comércio Eu posso só atingir nós e comércio 30% mais longe Mais distante Já os otomanos, por exemplo A tradição otomana Ela me dá 5% a mais de disciplina Ou seja, os otomanos naturalmente São mais fortes militarmente E ela me dá um bônus de mais 3 Na tolerância dos itens, dos pagões Tá bom? Galera, basicamente isso Esse é o mapa de criação Se você quer escolher uma nação para jogar Você tem que levar em consideração essas coisas Uma outra coisa importante Que eu estou passando por cima aqui É o seguinte Por exemplo, a França Ela tem um vassalo direto Na verdade ela não tem um vassalo Ela tem uma relação diplomática aqui com a Escócia Ela garante a liberdade da Escócia E a Escócia, por exemplo Quando você clica nela aqui Ela tem a independência garantida pela França Essa é a relação diplomática dos dois A Aragorn, por exemplo Ele lidera uma união pessoal em relação a Naples Ou seja, Naples é como se fosse um vassalo de Aragorn Um vassalo feito através de casamento real E a outra e última e não menos importante Coisa que você tem que olhar na hora de escolher um país É o tamanho do país Por exemplo, a França Ela tem 22 províncias que compõem a França nesse início A Lituânia tem 32 E Oira, por exemplo, tem 13 O tamanho do país não diz muito Mas o total de desenvolvimento diz muito O total de desenvolvimento me diz o quão forte o meu país já é A França é um dos mais desenvolvidos aqui no início Se não o mais Não tenho certeza que é o mais agora E você tem um total de fortes O total de níveis de fortes que você tem dentro do país São coisas a serem levadas em consideração também Eu vou explicar o que cada uma dessas coisas representa no próximo episódio E eu acho que só no terceiro ou quarto episódio nós vamos de fato começar o gameplay E eu vou começar a explicar o processo de decisão para vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais Sobre essa tela inicial de criação de jogo E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a interface dentro do jogo, tá bom? Muito obrigado por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau, tchau